Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, boa tarde, querida mulher de Deus. E boa tarde para toda a família. É tão bom poder estar aqui nesse espaço, compartilhando do amor de Jesus e falando ao teu coração. E eu creio que o Senhor tem preparado para cada uma de nós coisas surpreendentes. Então, por que não descansar nesse amor e confiar nele, para que possamos ter paz, a fé nos move e a esperança de que todo dia o Senhor tem um presente especial. Não viva do passado, não carregue esses traumas, essa bagagem toda. Você não merece isso. Viva o presente intensamente, buscando fazer o seu melhor e sentindo essa graça, esse amor de Deus. E o amanhã, descansa, se planeje, se cuide, mas está na mão do Senhor. Amém? Ele já preparou. E eu tenho certeza que serão dias de bênção, de fortalecimento, de crescimento, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um tema, mais um bate-papo, artesanato, música para abençoar a tua vida. E tudo aqui é feito com muito amor, porque Deus te ama. Olha só, hoje nós vamos falar sobre gestão emocional com a Tatiana Dalsin. Ela é pastora e psicóloga e está aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu e mais uma vez estamos aqui falando sobre um tema de extrema importância. E vai ser um papo muito bom. Amém, eu creio. Vanessa Fernandes, que é hair, style e maquiadora também aqui com a gente. Obrigada pela tua presença para levantar essa autoestima, né? Com certeza. Eu que agradeço, Luana, pelo convite. Obrigada pela tua presença. Vamos ter o louvor com o ministério, a banda Sing Out. E a Mari Cruz está aqui para cantar para a gente. É isso aí, muito obrigada por estar aqui de novo, muito bom. Obrigada a você, Deus te abençoe. Vamos ouvir o louvor e colocar o nosso coração diante do Senhor. Lá no artesanato, a Luana Lima, minha chará. Luana vai fazer para a gente uma casinha de Páscoa. Estamos aí, né? Já nesse tema, muito lindo, de bom gosto. Essa paleta de cores está super em alta, né? Obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço. Então, daqui a pouquinho eu estou aí para a gente compartilhar essas dicas especiais. Deus te abençoe. Amém. Vamos ouvir música? Vamos cantar e adorar? Vem para cá, Mari Cruz, cantando para a gente. Mora em mim. Enquanto posso te encontrar, todos os dias buscarei. Tu és o meu Deus. O teu olhar me encontrou, a tua graça me salvou e me conquistou. O que seria de mim? Apenas um pobre pecador, mas teu amor na cruz me resgatou. Te amo, te quero, não vale a pena resistir. Se a tua presença, te adoro, desejo. Vem morar em mim. Vem morar em mim. Vem morar em mim. O teu olhar me encontrou, a tua graça me salvou e me conquistou. O que seria de mim? O que seria de mim? Apenas um pobre pecador, mas teu amor na cruz me resgatou. Te amo, te quero, não vale a pena resistir. Se a tua presença, te adoro, desejo. Se a tua presença, te adoro. Meu coração é tua casa, vem morar em mim. Te amo, te quero, não vale a pena resistir. Se a tua presença, te adoro, desejo. Meu coração é tua casa, vem morar em mim. Amém. Face to me all Face to me all What I need, what I need So I'm going away I'm going away I'm going away And I'll be And I'll be waiting Reina, Reina, Reina And I'll be waiting Também vai lá no Instagram, no Espaço Feminino, no Facebook do Espaço Feminino A gente coloca sempre para você acompanhar o que vai acontecer antes de apresentar na televisão Então você sabe no dia o que vai ao ar E também entra lá no nosso site No nosso site tem muita coisa interessante, você pode conhecer os nossos programas Temos debates para jovens, bate-papos sobre política, sobre a vida social Também temos cultos abençoados, temos jornalismo, programa para criança, para toda a família E lá você pode se tornar também o semeador Através do nosso site você nos ajuda a fazer essa missão de levar a palavra de Deus através da comunicação Então te convido para ser essa parceria maravilhosa aqui com a gente E sobretudo, ore pela Boas Novas Nós cremos no poder da oração que faz toda a diferença E assim muitas vidas vão abrindo o coração e sendo abençoadas, salvas, alcançadas, curadas, libertas Pelo poder do nome de Jesus Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo Alegria, tristeza, raiva, ansiedade, frustração Tantos sentimentos que falam sobre a emoção Como é gerir isso? Como equilibrar tudo isso? É Luana, como equilibrar? Essa é a palavra-chave, né? Equilíbrio É justamente você manter essa homeostase, né? Esse equilíbrio de tudo isso Que na verdade o ser humano, ele precisa manter o equilíbrio na vida pessoal dele Manter o equilíbrio na vida de relacionamentos Manter o equilíbrio na qualidade de vida dele E manter o equilíbrio na vida profissional dele Saber exatamente o tempo Sim, com certeza Na qualidade de vida pessoal entra a parte espiritual, né? Com certeza Esse é o desafio que a gente vai conversar aqui, gente E a Vanessa, ela tá aqui pra falar um pouquinho desse cuidado Desse equilíbrio também pessoal, né? Sim, com certeza Que às vezes a pessoa tá tão na correria E aí corre pro lado, corre pro outro Ela é como é hair stylist Então vamos aproveitar, né? Esse cuidado A gente acabou de sair de um dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher E às vezes a gente cuida do filho Cuida do marido E esquece um pouquinho de cuidar da gente E o cabelo é muito dura, né? Com certeza A pessoa que tá aparentemente mais bonita Será que ela também tá organizada por dentro? Como é que é isso? Eu acho, eu acredito que faz parte, né? Dessa saúde, né? Você procurar se cuidar Procurar tá bem maquiado, né? Não precisa ser uma maquiagem de atriz de cinema Mas um blushzinho, um batom O cabelinho arrumado Eu acho que isso melhora muito a nossa autoestima, né? Como mulher É interessante porque Uma das questões que fica muito latente na pessoa que tá deprimida É um dos primeiros sinais é que ela não se cuida Ela não quer tomar banho Deixa de pentear o cabelo Ela quer fazer até higiene básica, né? Ela só quer dormir Ela não quer se socializar Então, e a Bíblia diz, né? Que o coração alegre Aformoseia o rosto Então, assim, claro, às vezes A gente usa esses artifícios Maquiagem, o cabelo E faz transformação Faz muito bem Mas essa alegria, né? Que ela vai Trazendo tudo isso, né? Que é muito importante Fala um pouquinho pra gente, pastora Sobre essa questão Desse cuidado Que a gente tem Que tem E como é que a gente faz Pra gerir tudo isso Sim A palavra de Deus diz Que nós somos mordomos, né? Mordomos do nosso corpo Mordomos da nossa vida E a questão de ser mordomo Mordomia É justamente você Saber, né? Administrar tudo isso É, a palavra é certa Saber administrar a nossa vida Aquilo bem mais precioso Que Deus nos concedeu E a grande questão, Luana É nós sabermos Gerenciar os nossos tempos Nosso tempo como pessoa É necessário ter um tempo Pra nós mesmos É necessário ter um... Esse tempo pra nós Também equivale O tempo espiritual É sempre bom Nós termos Manter esse equilíbrio espiritual Buscar a palavra Buscar uma religião Onde nós estamos falando aqui Deus sobre fé Ter esse equilíbrio Na vida profissional Hoje em dia Infelizmente Muitas pessoas Têm se estressado No seu próprio trabalho O próprio trabalho Não tem sido Um prazer mais E na verdade O trabalho A pessoa passa o maior tempo Da vida dele Durante o dia Executando Ou pensando a respeito No trabalho E acaba o trabalho Não sendo algo prazeroso E também tem a questão Do lado também De relacionamentos Relacionamentos Familiar Relacionamentos com amigos Relacionamentos A dois A pessoa quando ela não consegue Saber administrar Esses relacionamentos Onde vem a questão Da decepção A falta de perdão A questão De tantas coisas Que relacionamentos Traz É verdade Acaba carretando Isso tudo aí E aí Acaba se tornando Um cidadão Um indivíduo Cheio de adoecimentos Temores Pra se relacionar Fechados Com relacionamentos Às vezes Até mesmo Arisco Pra algumas pessoas E isso tudo Vai afetando Porque vai desequilibrando E aí vai perder Nesse equilíbrio Que nós falamos No início E o que acontece De fato Dentro da gente A emoção Ela acaba sendo Um sentimento Mas isso tudo Tá primeiro Na nossa mente Ela vem pra nossa mente E essas emoções Que chegam na nossa mente Não podem nos afetar Assim de imediato A palavra de Deus Mesmo diz Você tem que aprender A ouvir primeiro Pra depois você falar Pra que a ira Não venha Não sobrevenha Então você tem que Ouvir primeiro Guarda o coração Guardar o coração Digerir aquilo Que você recebeu Pra depois você Colocar pra fora Seja em sentimentos Seja em emoções Seja na própria fala E aí é que vem Essa grande questão De você saber Administrar Na verdade Para o trabalho Foca no trabalho Foca no trabalho E aí esquece de si Esquece da família Esquece do outro Nos achem de ter E não de ser Exato Exato E aí acaba não tendo Esse gerenciamento Das emoções Do tempo Aí acontece algo Por exemplo Vou dar um exemplo aqui Acontece algo de ruim Na própria empresa No trabalho Traz esse sentimento Pra casa E aí onde acontece Acaba né Tendo todas aquelas Complicações Chega em casa nervoso Chega em casa triste Enfim Acaba prejudicando Também O próprio relacionamento Familiar Quero saber da Vanessa Vanessa como é que tem sido Os teus dias Fala pra mim Essa gestão Como é que você tem vivido Quais são os desafios Na sua casa Sim né Eu acredito que agora Eu fiz um Um planejamento Com um coach Procurei um profissional Pra estar me orientando Nessa parte Me ajudando Por que você procurou O coach Por que Estava necessitando O que você estava sentindo Qual era o desafio Porque eu Eu identifiquei Que chegou uma fase Da minha vida Que eu Eu entrei nesse ciclo Sabe De não Não estar vendo Que as coisas As coisas começaram A não fluir bem Né No meu trabalho Na minha casa No meu ministério O sentimento é cansado Fadigada Aquela fadiga É você sentir Que você não está Produzindo bem Você não está Produzindo com qualidade As criatividades Não vêm Limitando você Isso Exatamente E acaba afetando O interior Né Então vem aquele sentimento De tristeza Vem aquele sentimento De incapaz O que mudou? Tudo Não, não é tudo Como é que foi Esse processo Esse espaço Que você Porque a gente não pode mudar De vez, né Tem que dar um passo De cada vez Sim, foi aos poucos Conta pra gente Como é que foi Que você foi fazendo Essa transformação Pra se sentir melhor A primeira coisa Eu comecei É Olhando, né Pra aquilo O que não estava Funcionando bem Né Na minha vida E comecei a identificar O que que estava Contuar O que que eu estava Fazendo Né Quais eram As minhas ações Que estavam prejudicando Aquela área Da minha vida Né Porque as vezes A gente começa A fazer coisas Inconscientes Né Porque virou rotina E é comum Pra você É comum E você acha Que todo mundo faz isso Mas na verdade Tem um processo Que pode ser Um direcionamento melhor Né E aí eu comecei A identificar Essas ações Né E busquei mudar Mudar de atitude Mudar de pensamento Né E aí as coisas Começaram a fluir Gradativamente Pra uma Pra uma área melhor Né Só o fato da gente Se organizar Já fica mais fácil Né Eu queria saber Um pouquinho de ti Mari Fala pra mim Como é que é Essa correria Né Do ministério De trabalhar em grupo Que vocês tem uma banda E tem a sua vida pessoal Né Como é que é É assim Em relação até Sentimento Né Da minha parte Porque eu tive Que sair Da minha zona De conforto Né Que eu não sou do Rio de Janeiro Hoje eu moro aqui Mas essa parte De ter que sair Da minha zona De conforto Pra viver Uma nova vida Tudo diferente Tudo novo O primeiro impacto Foi difícil Mas depois E Eu amo fazer o que eu faço Então Eu acredito que Quando a gente ama Fazer o que a gente faz Tudo é muito melhor Então Isso acaba ajudando Também Né E isso me ajudou muito Que foi o que justamente A pastora falou Exatamente Isso me ajudou muito Por mais que Às vezes dava aquela Aquela tristeza Assim Mas a sua profissão Anterior A banda Era qual? Eu sempre trabalhei com música Né Eu sempre dei aula de música E pra mim Era também uma terapia Né Porque eu trabalhava Com a terceira idade Então Pra mim era maravilhoso Eu soube a música terapia Que faz muito bem Eu trabalhava com pessoas Acima de 50 anos Então pra mim era maravilhoso Eu amava aquilo Sempre amei E Isso também E pra banda Você saiu dessa função? Sim, sim Eu tive que abandonar tudo E Vim pra cá Pra esse projeto Né E fazer algo novo É um desafio Mas ele Nos coloca numa nova Visão Né Com certeza Que faz bem O primeiro Primeiro passo É sempre um Susto Né Será que Né Mas só que É o que eu sempre tenho Na minha mente Com Deus na frente Tudo dá certo Então Ele que guia Por mais difícil Por tanto medo Que existia dentro de mim E algumas tristezas Mas eu falei Não Se Deus tá no negócio Então eu vou olhar pra ele Que vai dar certo Agora claro O ser humano Ele é cercado de amor De alegria De paz De fé De esperança São esses sentimentos bons Né Coragens Virtudes E A gente tem aí A raiva A tristeza A inveja A amargura Sentir esses sentimentos Faz bem em algo Como é esse processo? Faz parte da vida Porque às vezes você fala assim Ah, eu não posso sentir raiva? Pode ou não pode? Na verdade faz parte da vida Esses sentimentos Né O que a gente não pode deixar É que eles venham nos guiar Tomar conta, né? Tomar conta do nosso coração Da nossa mente E aonde é necessário saber Ter essa gestão aí Esse gerenciamento dessas emoções Pra não chegar assim À tona, né? Porque é normal Explodir e afetar E até destruir o relacionamento Com certeza Grandes especialistas Informam, né? Que a melhor maneira É quando você estiver Numa situação dessa Numa tempestade Vamos supor Onde o sentimento Vem sentimento de raiva Um sentimento de Não é algo tão ruim, né? É você sair de cena É você respirar fundo Respirar fundo É você desoxig... Tirar... Trazer um oxigênio Pra sua cabeça Né? Refletir um pouco Parar E depois voltar Pra situação Quando você volta Você já volta diferente Porque você já informa É como se fosse digerido, né? Isso, isso Mastigou Com certeza Aí você tira dali o que é bom Sim O que é ruim E você põe pra fora Isso E o cérebro nosso O cérebro nosso Ele é bem interessante, né? O cortisol, ele Que nos aguça muito Aí ter esses sentimentos, né? Ser uma pessoa assim Ímpita, né? E não, vamos lá Tal E quer fazer E às vezes vem A irritabilidade Então é cortisol muito alto Então quando a gente Sai de cena Quando respira fundo Olha pra um outro lugar Dá um foco em outro lugar O seu cortisol automaticamente Ele diminui E aí você joga A tua testosterona Hormônios, né? E é onde você consegue Ter uma nova visão Um novo olhar Pra toda aquela situação A grande questão é Esses sentimentos Essas emoções Não podem guiar As nossas vidas Porque se guiar A nossa vida Não vai ser bom E o que eu acho interessante Disso que você falou É que Então é normal A gente sentir raiva Sentir até inveja Somos seres humanos, né? Mas refletir sobre isso, né? Então eu reflito Por que eu senti raiva? Por que eu fiquei com inveja? Por que eu fiquei com medo? Por que eu fiquei tão insegura? E trabalhar com isso Pra que seja uma coisa boa, né? Exato E quando nós temos essa visão Luana Desse gerenciamento Dessa gestão Tudo fica mais tranquilo Existe um princípio Chamado 10 por 90 E esse princípio Ele é exatamente assim 10% das nossas vidas Somente 10% Acontecem coisas inesperadas Que não dependem da gente Exemplo Caiu Tô pronta pra poder sair Caiu um café na minha blusa Aconteceu Caiu Enfim Não esperava isso E aí 90% Vai ser as minhas ações As minhas decisões Os meus sentimentos Que eu vou ter em cima Desse pequeno 10% Que foi algo Que saiu do meu controle Então assim Mas só que Acho interessante Essa questão Dessa questão que você falou É 90% das decisões, né? São nossas E eu acho lindo Porque a gente lê na palavra de Deus Que o fruto do Espírito É o domínio próprio Sim Então assim Ai, não consigo Eu não me controlei Você pode Se você tiver O Senhor É a palavra de Deus Garantir isso Que você pode Se controlar Claro E eu acho lindo Sentir a raiva Em vez desses sentimentos Aí Todos eles E você refletir E entender Quem você é Daqui a pouco A gente volta Falando mais sobre isso Não sai daí Quer aprender Alguma coisa diferente Artesanato Para você ganhar Um dinheirinho extra Esse é o lugar E essa é a hora A Luana Lima Trouxe para a gente Aqui uma casinha de Páscoa Está aí no mês Esse mês Tão colorido Divertido E que fala de um amor Tão grande Que é o amor De Jesus por nós Ele morreu na cruz Para nos salvar E isso Tem que ficar ressaltado Nessa época Mas estamos aqui Com uma casinha linda Fofa A criança gosta Decora É muito gostoso A gente ver Essa época aí E ela é de tecido É cartonagem Ela é toda feita De papelão cinza Está aqui O papelão Perfeito E tecido Fala um pouquinho Do teu trabalho Luana Para a gente De repente Comprar o produto Seu Conhecer Como é que faz Sim Eu trabalho com a cartonagem É um trabalho feito todo Em papelão O orle E tecido Eu tenho uma página No Facebook Você trouxe para a gente Essa casinha Sim Eu faço todo esse trabalho Material de escritório Sim É tudo feito com cola mesmo Porta treco Porta treco Maletas Estojos Colados Dá para fazer tudo Cartão De visita Sim Na verdade a cartonagem É o mundo A gente pode criar O que a gente quiser Que lindo Se tiver na mente Você consegue passar Para a cartonagem Muito bom gosto Obrigada Então vamos para o material Para a gente aprender aqui A fazer Essa casinha De páscoa De decoração Para ficar um mimo Aí a sua casa Onde você quiser decorar Pode decorar A festa de aniversário Olha só Para fazer Essa casinha Você vai precisar De papelão Orle 2.0 Papel cartão 250 gramas Cola branca extra Fita crepe Cortador circular Tesoura para tecido Estilete Mais alguma coisa? Réguas de encardenação Fio de cabelo É isso mesmo? Isso Fio de cabelo Pincel de cerdas duras Número 14 Rolinho de espuma Tecidos tricoli Tricoli 100% algodão Fita de cetim Base de corte Espátula de silicone E Dobradeira Dobradeira Isso Faltou Caber o fôlego Bastante material Vamos lá colocar Aqui a obra Para acontecer Eu vou começar O primeiro passo Eu já trouxe Ela montada Mas eu vou explicar Como que a gente monta Tá? Eu uso essa régua aqui Que é a régua de encardenação Essa daqui Ela tem que ser 8 milímetros Mas todas elas Têm 3 milímetros A grossura Isso Para ficar tudo igual Eu uso a régua Para fazer esse vão aqui E fecho com a crepe Mas como é que eu faço O vão? Assim Só coloca ela E junta as peças Vai juntando É Aí eu juntei as peças aqui Eu tiro a régua E ponho a crepe Ah tá Na verdade eu faço Desse lado aqui Tá bom Perfeito Só que o tecido A gente vai colar Desse lado aqui Eu vou começar a colagem O tecido a gente vai cortar Mais ou menos No formato Da casinha Então a casinha Ela tem um quadrado Isso É uma base O telhadinho Outra base É Todas As duas iguais As duas partes Quatro peças do mesmo tamanho Isso E aí eu vou usar o rolinho Eu gosto de usar o papel craft Para não sujar a base É bem E é só passar É a cola direto mesmo Não precisa colocar água Não, não A cola eu uso direto É cola branca mesmo PVA Com o pincel Eu passo Aqui ó No Na coifa Tá E aí eu venho com o meu tecido Uma Uma Parte por cada vez Isso Por quê? Porque se eu colar tudo de uma vez Ela vai enrugar Eu preciso fazer uma Corre risco de secar Né? A cola Isso Eu preciso colar um a um mesmo Que é para vincar a peça E aí com a espátula de silicone Eu vou fazer Ó Eu vou vincá-la aqui Tá vendo? Ó De um lado e pro outro Fiz isso Nas extremidades Eu vou fazendo Peça por peça Ó Terminei uma Passo A cola Tudo E vou fazendo Cadê? E aí eu vou acertando o meu tecido Com a própria espátula Tá vendo? Como tá úmido Você consegue puxar Sim, olha O tecido não rasga Porque ele é firme Não, não, não Ele fica bem E aí eu vou fazendo uma a uma Tá? Ela vai ficar Assim Olha Ela vai ficar assim Tá vendo? Toda coladinha Ai, suja um pouquinho aqui Ela vai ficar assim E eu vou virar Todos os lados Eu vou mostrar no outro passo Tá? Eu viro Com a própria espátula Que eu vou mostrar ali no telhado E essa parte É a parte interna da casinha Eu só vou fazer isso aqui Fiz isso Passo a cola Usa bastante cola, né? Não, essa daqui até que usa pouquinho Não tem peça que usa mais Ó, eu vou passar a cola só É, deixa eu passar a caixa aqui É Bem grande Vou passar só aqui Porque tecido com tecido É mais difícil de colar Então Aqui eu tenho que caprichar um pouquinho mais Olha E aí eu tenho que Deixar rentinho A minha peça E com a crepe Eu vou fechando aqui, ó Sempre apertando Com o dedo Que é pra ficar Bem firme Porque como ela tá sem A base dela embaixo Ela fica molinha Tá vendo? Fica dançando Isso Aí eu fecho Eu gosto só de dar uma Uma firmeza nela Com a própria crepe Em todos os lados Pra ela poder não sambar tanto Aqui Essa é a Luana Lima Artesã ensinando pra gente A fazer uma casinha de páscoa Ideia linda De bom gosto Fiz a base dela Perfeito E aí eu já posso até colar O chão O chão O que que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa Colei o tecido Na base do chão Virei todos os lados Cortei com fio de cabelo Que eu vou ensinar Ali na frente Ah, o bendito fio de cabelo É E colei o papel duplex Que é o papel cartão Tá? Também vou vir E virei os quatro lados Com a mesma estampa isso? A mesma estampa Essa estampa é a do telhado Tá vendo? Então o chão Ele vai ficar com essa cor Aí com a cola de silicone Eu já posso colar O chão, ó Aí eu vou colar aqui Ela já é uma cola mais espessa É, porque ela cola mais rápido A cola branca Ela demora mais pra colar Como é tecido com tecido Eu prefiro usar o silicone Passa em toda a base É Vou tirar um pouco do excesso Pra não manchar a peça Tá vendo? Uhum E aí é só assentar a peça aqui A cola quente funciona ou não? Ela solta? Olha, eu não costumo usar cola quente na cartonagem Eu uso muito a cola branca Tá E o silicone eu só uso mesmo nessas situações Uhum Tá vendo? E aí com o pincel Pressionou? Sim Na verdade Com o pincel eu vou tirar o excesso Tá vendo? Sempre vai sair um pouquinho de cola, né? Porque você pressiona É, porque o silicone ele vaza Mas é só limpar com o próprio pincel Pra fazer o acabamento Ficar bem bonitinho Isso Aí a gente aperta assim Pressiona, ó Até ela firmar Uhum Deixa ela secando aqui Vou fazer o telhado Que é onde vocês vão aprender a virar Esse telhado São duas partes iguais Uhum Eu colei um papel sulfite Tá? Pra ficar branquinho Porque como o tecido é clarinho, ó Ele sobressai, ele acende E fica escuro, né? Senão ele vai destoar a cor, tá? Então eu colei Fiz a mesma coisa Só que eu peguei a coifa de seis Botei a coifa de seis no meio Colei a crepe atrás Tá vendo? Uhum Ficou mais larguinho esse espaço Isso Sempre o tecido vai entrar aqui no meio E aí eu vou colar Eu preciso ensinar a usar o fio de cabelo Muita gente não conhece essa ferramenta Eu não conheço Eu não consigo ouvir de falar Mas é onde a gente corta os cantos E ficam bem, bem cortadinhos Não dá problema Uhum Entendeu? Contra qualquer casa de artesanato Você encontra o fio de cabelo Eu vou centralizar Porque o meu tecido Ele tem desenho Tá vendo? Uhum Então pra ficar certinho Alinhado Isso Tem que alinhar o desenho certinho Isso Pode ficar torto E beijado Isso Senão fica torto Esfrego com a mão Posso usar espátula Aqui eu não posso deixar colar Vou vincar também E puxar Eu tenho a ferramenta que eu uso em todas as minhas peças Que é o ferro Eu gosto de De passar Porque tira esses vincos que ficaram Isso Ele sela também É Ele sela Não deixa Ficar soltando a cola Isso E aí eu vou usar o fio de cabelo Que é essa ferramenta aqui Não tem nada que ver com o fio de cabelo É essa aqui Você põe ela aqui Ó No cantinho Com o cortador circular Que é o que eu uso muito Ele é tipo estilete, né? Esse cortador É Só que ele é só pra tecido Tá Só usa pra tecido mesmo Tá vendo? Ó Eu vou cortar os quatro cantinhos Cortei E vou virar Esse é o telhado da casinha Passo a cola só nesse cantinho Tá vendo? Tem que passar aqui também Olha A lombadinha E viro Sempre puxando de baixo Pra cima A minha espátula Tá? Aqui a gente Vinca também E sempre que eu vou virar A minha peça Eu tenho que virar Os dois lados iguais Nunca assim Sempre Isso Vai ficar um por cima Um por baixo Depois Isso Porque em algumas peças Dá diferença Então eu sempre ensino A fazer Os dois lados iguais Puxou de baixo Pra cima Tá? Aqui, olha O fio de cabelo Ele dá esse efeito aqui Tá vendo? Ele deixa um pedacinho Aqui de tecido Então você só Aperta Com a própria espátula Tá vendo? E vira Passa a colinha E vira Ele fica mais certinho Então aprendemos esse segredo É Muita gente pergunta Como fazer pra ficar É isso que vai dar Esse acabamento mais Acertadinho Isso Fica um acabamento Mais bem feito Às vezes as pessoas perguntam Eu faço muita live No Facebook E aí as meninas Perguntam muito Ai, como é que faz Pra virar o canto Aí agora eu Vai ficar um acúmulo de tecido Se você não corta Não faz esse corte Tecido sobre tecido Fica grosso Isso, isso, isso Fica mais bem feito Perfeito Fiz isso Eu fiz a mesma coisa No meu papel cartão Tá? Usei a mesma coifa Virei, cortei Com o Com o fio de cabelo também Esse é um É um papel mais fino Esse é um É o mais fino A gravatura dele é mais fino Isso Esse é o papelão orle Que eu uso muito Com gravatura bem nossa Que é a matéria-prima mesmo E esse é o acabamento Todo acabamento é feito nesse papel Daí a gente vai Colar um no outro O ferro é muito importante Na cartonagem Muita gente não conhece Essa técnica de usar o ferro Mas eu uso em todas as minhas peças Porque fica muito bem acabado E aí eu vou centralizar aqui o meio Tá vendo? Olha Centraliza o meio E ajusta a peça E ajusta Cola Pressionando sempre Sim Bastante cola Sempre que for colar O papelão Tem que ter pena, né? No duplexe Não pode ter dó da cola Não pode ter dó da cola Tem que colar mesmo E a questão desse rolinho É porque espalha de forma Mojinha, né? Não fica Sim Não, o rolinho é perfeito O pincel ele deixa acumular a cola, né? O rolinho não Olha Aqui eu teria que passar mais o ferro Pra ele ficar bem esticadinho Acho que como a gente não tem tempo Vamos correr Ó Põe a crepe aqui Sempre o gozinho da crepe A crepe também auxilia muito Pra colagem, tá? Que segura a peça Isso Olha Que aí enquanto isso Ela vai secando Tá? Fiz o meu telhado E aí eu vou pro acabamento O acabamento Eu já cortei, tá vendo? Já cortei E já virei Porque é a mesma coisa É a mesma coisa Vira todos os lados Usa o fio de cabelo, tá? Sendo que Essas duas partes aqui Que são as laterais Eu só viro em cima e embaixo Tá? Os lados eu deixo abertos Por quê? Porque eu preciso abraçar a minha peça Pra não ficar uma brechinha, né? Isso Tá? E aí eu passo a cola Vou passar aqui, olha Que é onde eu vou abraçar E vou passar aqui Aí depois vem a outra Por cima, cobrindo E vai ficar tudo perfeitinho Perfeito Mostra pra gente então A casinha pronta ali A Ana vai fazer o acabamento Com o lacinho de cetim, né? Sim Daqui a pouquinho a gente volta Então com mais espaço, menino Tá bom Deus te abençoe Obrigada Voltando aqui com a Luana Ela tá colocando o laço Debaixo da... A cita de cetim É Da catodolina, né? Entre um acabamento e o outro Porque ela vai fazer o lacinho E fica escondido, né? Porque poderia colocar debaixo do telhado Mas fica mais bonitinho ainda Isso Assim fica mais bem feito Bem escondidinho na peça Isso Então fechou aí Põe a crepe, né? Acabei Então tá aqui, deixa eu mostrar essa peça Aqui eu colo por cima, tá vendo? Colei a peça por cima Fecha aqui, né? É, só pra ela ficar bem rodinha Segurar E aí, olha É só fazer o laço Por exemplo, o modelo, né? Do lacinho, como é que você faz? É Ficou pequena E é isso Finalizou a peça? Sim Só ficou pequena Aí depois tira esses detalhezinhos Ele fica aberto Ela fica, o telhado dela fica aberto Aqui a gente vai colar com silicone também E o telhado dela fica aberto Porque é pra pôr chocolate dentro Porta o treco depois, né? Pra páscoa Isso E aí ela fica assim Exatamente Dá pra usar, sabe o que, gente? Como é? Uma ideia de mãe e de menina Porta calcinha dentro do guarda-roupa É, porque depois acaba que a pessoa aproveita a peça, né? Ah, tem que aproveitar E as meninas gostam de brincar também com a casinha Ah, dá pra colocar os laços das meninas aí dentro Tem casinha que eu faço com portinha Perfeito Obrigada, Luana Eu que agradeço Que possamos também te abençoar E com esse merchan, né? Que a gente faz aqui Então entra em contato com ela Conheça as peças dela no Facebook Que ela dá aula também Sim Então se você quer aprender mais Entra lá no Facebook Obrigada, Thal Eu vou pra cá E já quero aproveitar pra agradecer As nossas parceiras Que apresentam o programa aqui comigo Tô usando o Teodoro Veste Olha que essa camisa Me abraçou Incrível Sabe? Sabe quando tu veste uma camisa E você fica confortável Estampa Achei bem verão E tem esse detalhe aqui no ombro Que deixa ele mais ainda, né? Ousado É bem feminino E aqui essa calça Cintura alta Que põe tudo no lugar Cintura alta Charme E o Aqui a boca de sino Chama calça flé hoje em dia, né? Eu não sou da época da boca de sino Tá, gente? E eu tô aqui usando Os acessórios da Fireuse Olha esse conjunto aqui Combinando com o look Ele é dourado Com pedras azuis E branca E também tem o brinco Que compõe E fecha Isso pra também dar pra você inspiração Uma ideia Você pode se vestir aí De forma mais divertida Mais leve Contemporânea Então entra lá no Instagram Da Teodora Veste E da Fireuse Que você conhecer todas as peças Estilos Com certeza você vai Com certeza você vai se agradar Meninas Estamos encerrando nosso programa Passou muito rápido A pastora Tatiana até falou assim Nossa, tem tanto conteúdo Tanta coisa pra falar sobre esse tema Eu gosto tanto de falar sobre esse assunto Sim Mas pra fechar O que a gente pode deixar aí pra essas mulheres Pra quem está nos assistindo Pra gerir a emoção É Viver mais Com mais calma Você ser mais paciente Não adianta você querer resolver as coisas assim Muito rápido, né De qualquer maneira Tem que resolver Não Respire fundo Viva mais a sua vida Lembre-se sempre O Senhor nos fez pra ser mordomos E nós precisamos ser e aprender Mordomia Mordomia cristã Ser mordomo Organizar Organizar Exatamente Planejar melhor, né O dia a dia A rotina Pra que ela fique mais leve Com certeza Porque a vida é apenas uma E você só tem ela pra ser vivida Eu acho que sobretudo também Valorizar muitas pessoas que estão ao nosso lado Porque a gente fala dessa gestão Que é individual Mas que envolve muita gente Pra nos auxiliar Pra nos ajudar Os relacionamentos Com certeza A administração A gente aprende tanto com isso Se relacionar O ser humano Ele tem essa capacidade De se importar com o outro Deus criou a gente com esse dom E isso ela aprendeu muito bem Com a coach, né Pediu ajuda Em primeiro lugar A gente pede pra Deus, né Pra estar orientando Pra você ir pro objetivo Que ele quer pra sua vida A pessoa que tá fora Ela enxerga sem emoção Que a gente tá envolvida E ela vê Isso aqui Isso aqui Ela já aponta Até com mais facilidade Algumas situações Que bom Fico muito feliz Que você tá aí Nessa nova fase Que Deus te abençoe E você também Obrigada pela sua participação Obrigada Mari Ela vai cantar pra gente A música Fica em mim Fica comigo Isso Aqui tá Fica em mim Mas fica comigo É a mesma coisa, né Obrigada também Pastor Tatiane Obrigada Luana Pelo artesanato Inspiração Aí pra todo mundo Então Quero mandar um beijo Pra você que tá em casa Muito obrigada Também pela sua participação Continue aqui na Boas Novas Nos assistindo Que possamos te abençoar ainda mais E vamos Louvar o Senhor Com Sing Out Fica comigo Amado Mestre Quero andar contigo Como os discípulos Em Emaus Tua voz acalma Minha alma Já se faz tarde Não vai embora Quero ficar mais contigo Pousa em minha casa Fica em minha vida Vencerá comigo Abra os meus olhos Quero te ver E os meus ouvidos Quero te ouvir Venha o teu reino Venha a tua glória Emmanuel Emmanuel Abra os meus olhos Quero te ver E os meus ouvidos Quero te ouvir Venha o teu reino Venha a tua glória Emmanuel E os meus ouvidos Emmanuel Emmanuel Fica comigo Amado Mestre Quero andar contigo Quero andar contigo Pousa em minha casa Pousa em minha casa Pousa em minha casa Fica em minha vida Emmanuel Emmanuel Abra os meus olhos Quero te ver E os meus ouvidos Quero te ouvir Venha o teu reino Venha a tua glória Emmanuel 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 Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Fica, Senhor Amém 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 Desinformação Cê Abra os meus olhos, quero te ver Nos meus ouvidos, eu quero te ouvir Venha o teu reino, venha a tua glória Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Abra os meus olhos, quero te ver Nos meus ouvidos, eu quero te ouvir Venha o teu reino, venha a tua glória Emmanuel Fica com...